Vai para o Padre Fri! Vai de tarde, vai de tarde, vai! Não tá aparecendo eu aí não? Tá! Tu tá fazendo eu falar! Tendo pra ti, Padre Fri! Tu viu aonde? Isso aí aqui? Mas e aí, o que que tem lá? Diz-se que fosse uma mulher assassina, tem?